Olá, meu nome é Natália Gomes, tenho 25 anos, sou ilustradora e professora. Eu conheci o Diego e a Mariana na Faculdade de Belas Artes, onde estudamos juntos. E foram eles que me apresentaram no mundo de ilustração digital. Sem eles eu não saberia um terço do que eu sei hoje. E eu devo muito a eles. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Black Fox Studio com eles. Mas, lecionei lá por um ano e meio e acompanhei de perto o trabalho deles. Trabalho altamente profissional, qualificado. Vocês podem confiar que com eles vocês chegam lá. Então é isso, muito obrigada.